Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. A maioria das pessoas nas igrejas querem apenas o homem de Deus ou a mulher de Deus ou a equipe ou o pessoal da liderança para apenas... Cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Sou cristã há 40 anos, meu bumbum está quadrado sem time sobre o banco, mas cuida de mim, cuida de mim. Tudo bem, esta noite vamos falar sobre os outros. Senhor, ajuda-nos a compreender esta palavra esta noite da maneira mais profunda do que talvez nunca tenhamos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, a Bíblia certamente fala mais sobre os outros do que sobre eu. No entanto, na maioria das vezes estamos mais interessados em nós que nos outros, de modo que nós fazemos o contrário. A Bíblia diz algumas coisas sobre o eu. Ela diz, morra para si mesmo, controle-se a si mesmo. Em Marcos 8, na amplificada, diz, ignore a si mesmo, perca de vista a si mesmo e todos os seus interesses. Que o amor não seja egoísta e egocêntrico e... Por isso temos de ser cuidadosos para não termos nós mesmos em nossa mente. Excessivamente. Agora, logo de início, eu quero esclarecer uma coisa, porque eu não quero que vocês entendam mal o que estou dizendo. Os cristãos são muito bons em levar as coisas a um extremo. E faz com que a palavra se torne um problema em vez de uma verdade. E a bênção que ela é. E sobre ensinar as pessoas a não serem egoístas, eu também quero dizer-lhe que isso não significa que você não precisa cuidar de si mesmo. Você nunca deve fazer alguma coisa para si mesmo. Eu acho que você precisa valorizar a si mesmo, precisa respeitar a si mesmo, precisa ter certeza de que você está emocionalmente saudável e são. E eu acredito que muitas vezes, os cristãos ficam tão fora de equilíbrio em fazer coisa para os outros que não cuidam de si mesmos. Eu estava falando com o pastor e sua esposa outro dia e eles trabalham muito duro e por muito tempo e isso aparece, você vê nas pessoas, você vê o cansaço e a fadiga. Então nós os incentivamos a ter mais tempo para si mesmos. Ele estava me contando algumas histórias que eu achei interessantes. Ele diz que ele estava jogando o golfe um dia com o Paul Willshaw que pastoreia uma igreja gigantesca em outro país. Ele é um pastor muito, muito conhecido. E ele estava mencionando o pastor aqui, cujo nome não vou mencionar e ele é um ministro de televisão bem conhecido e caiu em pecado publicamente e acabou destruindo seu ministério. E o pastor Shou fez um comentário muito interessante. Ele disse que o que ele precisava fazer era jogar mais golfe. Se ele estivesse jogando mais golfe não teria caído em pecado. Bem, você sabe, isso parece soar como Oh, fala sério. Mas sabe há evidências de que muitas pessoas caem no pecado porque elas se tornam tão super religiosas e tornam-se tão fora de equilíbrio que elas vão para as coisas erradas para obter o alívio que elas deveriam ter por viver uma vida saudável. Então, eu preciso ensiná-lo a não ser egoísta. Porque nascemos egoístas. E se você não acha que você não é egoísta tudo que você tem que fazer é observar os bebês. Ver o quanto eles choram quando não conseguem o que querem. Então, nascemos com o princípio de pecado em nossa carne. Quando nascemos novamente agora entenda isso. Agora entenda isso. Quando você nasce de novo, o pecado não morre. Você morre para o pecado. Há uma grande diferença aí. O pecado ainda está vivo e bem no planeta Terra e estará enquanto você estiver aqui. E o diabo vai tentar arrastar-nos para o pecado. Então, nós temos que tomar a decisão continuamente de novo e de novo confiando no poder de Deus para nos permitir fazê-lo. Ainda temos a capacidade para fazer todos os tipos de coisas erradas. Nós temos a capacidade de sermos egoístas e desviemos facilmente para o pecado mas vamos optar por fazer a coisa certa de propósito. Dia após dia após dia após dia após dia é assim que vencemos o diabo. Você não faz a coisa certa porque você sempre tem vontade de fazer a coisa certa? Você faz a coisa certa porque você sabe que é a coisa certa fazer. Vou repetir. Não fazemos a coisa certa porque acordamos todos os dias e sentimos vontade de fazê-la. Em alguns dias eu me sinto mais agradável do que em outros. Mas você não tem que se sentir bem para agir certo. É algo que você pode optar por fazer. Agora, as pessoas egoístas não serão pessoas felizes. É simples assim. Eu vou te mostrar algumas escrituras que provam que se você é egoísta você é como uma pessoa morta. Você está andando por aí mas tudo em você é cheio de morte. Você não pode ser feliz sendo egoísta. Jesus foi certamente um homem que conheceu o valor de pensar nas outras pessoas e ele nos ensinou a sua palavra em muitos e muitos lugares. O primeiro dia do ministério de Jesus foi uma experiência muito ruim. Depois de toda sua formação depois de todo seu estudo e toda que ela espera para começar o seu ministério então ele teve seu tempo no deserto lutando contra o inimigo e ele saiu cheio do Espírito Santo pronto para trabalhar e cumprir o chamado de Deus na sua vida. Ele foi para a sua cidade chamada Nazaré. Sabe, se você vai ser aceito em algum lugar e ganhando sorriso e aplausos você certamente gostaria que tudo isso viesse de seu próprio povo em sua terra. mas a Bíblia diz que o profeta não fica sem honra senão na própria terra. E geralmente curiosamente quando você dá um passo para buscar mais poder fazer mais para Deus para servir a Deus o que é interessante é que muitas vezes são os amigos íntimos ou os membros da família que parecem vir contra você. E o que temos de fazer é conhecer a nossa missão e sabermos do nosso chamado e não deixar que esse tipo de coisa nos pare. Assim Jesus teve um mau primeiro dia mas isso não o impediu. Em Lucas capítulo 4 verso 29 levantaram-se e levaram-no para fora da cidade atormentando e eles o levaram ao projeto até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade a fim de atirá-lo o precipício abaixo sobre o penhasco. mas Jesus passou por entre eles e retirou-se deles. Então eles tentaram matar Jesus porque ele estava tentando pregar é muito interessante esse capítulo porque aqui você vai ver que eles começaram a gostar dele enquanto ele estava dizendo coisas boas para eles. Então quando suas palavras ficaram apenas um pouco mais diretas e corretivas eles então tiveram acesso de raiva. sabe todo mundo adora a sua pregação se você está dizendo como eles são maravilhosos e o quanto Deus vai abençoá-los. Mas como você já sabia quando entrou aqui se você assistiu o meu programa na TV essa não é a parte que Deus costuma dar a mim eu vou encorajá-lo mas eu também vou ensinar-lhes algumas das coisas mais difíceis porque sei que não podemos viver só de sobremesa não podemos você não será um cristão saudável se você não for confrontado com a palavra de Deus e de tal forma que você não possa se esgueirar você pode não gostar de tudo o que digo mas quando sair saberá o que eu disse aqui eu meio que acho que Jesus era assim também ele faz tudo realmente puro e simples então pense sobre o seu primeiro dia no entanto o ponto que eu quero trazer é que ele não deixou a rejeição pará-lo porque ele sabia que ele tinha muitos outros em que precisava chegar e assim ele não ficou tentando convencê-los de que ele era um grande cara ele não ficou lá tentando convencê-los da validade do seu ministério ele não ficou lá tentando defender-se a si mesmo e eu quero que você ouça o que eu vou dizer porque isso vai ajudá-lo Jesus nunca tentou ajudar as pessoas que não queriam ajuda sabe ele iria oferecer isso mas não ficava lá implorando-lhes eu acho que nós podemos ser realmente enganados pelo inimigo você pode passar anos e anos tentando ajudar alguém que não tem intenção de ser ajudado eles gostariam eles gostam de você para ajudá-los eles acham que se você parar de ajudá-los então você não é um bom cristão mas eles já tomaram a decisão há muito tempo de que eles não vão ser ajudados agora eu posso estar errada sobre isso porque eu certamente nem sempre me lembro de tudo mas eu verifiquei quanto o pastor hoje ele disse não eu acho que você está certo tanto quanto eu posso recordar na Bíblia Jesus nunca foi qualquer um e disse oh por favor eu posso ajudá-lo ele ajudou aqueles que o chamaram ele ajudou os que vieram a ele e assim para quem servir ou quem quiser me ouvir talvez aqui ou alguém assistindo pela TV sim tente ajudar as pessoas somos chamados para os outros mas quer saber se eles não querem a sua ajuda existem muitos outros que estão à procura de alguém que venha de algum lugar para falarem uma palavra para eles essa coisa sobre a rejeição é um verdadeiro verdadeiro problema para as pessoas porque Deus não nos fez para sermos rejeitados ele nos criou para a aceitação no entanto nós todos iremos experimentar a rejeição neste mundo estatisticamente isso é um fato de que 10% das pessoas não vão gostar de você então não importa quem você seja ou quão você é bom ou quão é maravilhoso 10% das pessoas não gostam de você acredite ou não nem todo mundo gosta de mim e por mais maravilhoso que Joel seja muita gente não gosta dele também eu não sei como você poderia não gostar do Joel mas está estatisticamente provado que você não pode agradar a todas as pessoas o tempo inteiro e Satanás usa essa dor da rejeição provavelmente bem mais do que qualquer outra coisa para parar as pessoas em seus caminhos e impedi-las de cumprir o chamado de Deus em sua vida então se você está sentado aqui esta noite ou assistindo pela TV e você está abatido pela dor em sua alma em suas emoções devido a algum tipo de rejeição que já experimentou e você deixou que isso te parasse eu estou dizendo a você pare de tentar ajudar alguém que não quer saber de nada com você não quer ouvir o que você tem a dizer não se preocupa com você porque o mundo está cheio de solitários com fome sofrendo carentes pessoas que elas vão amar ouvir qualquer incentivo que você possa dar a elas eu quero que você tenha certeza de como Satanás usa isso isso é uma armadilha não tenho tempo esta noite para falar muito porque não é realmente o centro da minha mensagem mas eu posso olhar para trás da minha vida eu poderia dizer em que pontos exatos Deus estava pronto para me promover para o próximo nível neste ministério mas toda vez eu tive um grande ataque de rejeição de algumas das pessoas que estavam ao meu redor quero dizer coisas esmagadoras e angustiantes vindas de pessoas que eu amava e confiava e eu não entendia muito disso mas eu entendo agora e se eu não tivesse conseguido passar por essas coisas se eu não tivesse sido como Jesus e fosse para o próximo lugar eu não teria oportunidade de estar aqui hoje eu não quero que o inimigo pare você eu impeço de fazer o que Deus quer que você faça porque alguém te machucou alguém rejeitou você ou você tentou compartilhar com alguém e riram de você tirar um sarro com a sua cara uma das primeiras coisas que eu fiz foi que eu fui para as ruas do centro de Santa Luz no sábado de manhã com a nossa igreja distribuindo folhetos evangélicos eu primeiro a quem eu entreguei o folheto dizia sorria Jesus ama você e eu disse Jesus te ama e o cara tirou da minha mão com um tapa e ele disse eu não quero esse maldito folheto aqui e tudo em mim simplesmente mas quando isso acontece você tem que continuar e você diz Jesus ama você Jesus ama você Jesus ama você e você continua até que alguém queira o que você está oferecendo a eles não seja parado pela rejeição na verdade Mateus capítulo 10 eu não vou tomar o tempo todo para ir lá mas quando Jesus enviou os discípulos de dois em dois para ir empregar o evangelho expulsar os demônios ele disse se você vai a uma cidade e eles não o aceitarem ele disse sacuda o pó dos seus pés então talvez alguém aqui esta noite tenha que sacudir o pó dos seus pés é fácil é como tomar uma decisão se for necessário coloque um pouco de ação nisso e diga eu estou cheio desse tipo de bobagem eu tenho uma vida para viver eu não vou deixar que o que você pensa de mim ou o que você está pensando vá me segurar amém dói quando as pessoas não nos amam dói quando você tenta ajudar alguém e eles não deixam ajudá-los mas eu passei muitos anos da minha vida tentando ajudar alguém da minha família meu irmão na verdade e depois de quatro anos ele ainda não foi ajudado finalmente eu pensei quer saber eu não acho que sou eu acho que ficamos pensando bem e se eu pudesse fazer melhor se eu pudesse dizer isso mais claramente se de alguma forma eu pudesse ser mais convincente se eu tivesse um testemunho melhor mas honestamente na verdade você tem que saber quando deixar de lado Jesus disse vão de cidade em cidade até que eu volte continue indo de cidade em cidade até encontrar pessoas que queiram ouvir o que você tem a dizer amém agora o próximo lugar que ele foi foi Cafarnaum ele teve essa má experiência em Nazaré ele deixou isso de lado e foi direto para Cafarnaum e em Lucas capítulo 4 diz que eles o amaram eles o aceitaram eles simplesmente o amaram muito ele pregou coisas boas para eles ele fez milagres ele expulsou demônios ele foi para a casa de Pedro e sua sogra estava doente então ele a curou então eles tinham um sábado e quando o sábado terminou eles trouxeram mais pessoas demoniadas e mais pessoas doentes ele curou todos os doentes expulsou todos os demônios e então eles diziam oh homem você tem que ficar aqui com a gente para sempre é isto mesmo Jesus este é o seu lugar e sabe o que ele disse? não eu não posso ficar aqui porque existem outros que precisam ouvir a mensagem eu acho que é uma lição a ser aprendida aqui ele não mexeu onde não queriam que ele mexesse ele não ficou em um lugar que era confortável e acolhedor para ele quem não gostaria de ficar onde todos amam você? quem não gostaria de ficar onde todos admiram você? e o apreciam e você sabe que as pessoas vão ter o melhor cuidado que elas possam ter com você quem não gostaria de acampar e ficar ali para sempre? mas ele não foi movido pela rejeição das pessoas nem foi movido por sua aceitação ele foi movido pelo Espírito de Deus e se você puder aprender a seguir a Deus se você for aceito ou rejeitado eu acho que você está no caminho para cumprir o chamado de Deus em sua vida eu tenho muitas pessoas que amam a mim me pedem para fazer coisas e é muito difícil dizer não a elas mas eu posso dizer honestamente que depois de fazer isso por quase 35 anos eu estava me matando para fazer todo mundo feliz e eu aprendi como dizer não e é a coisa mais maravilhosa na verdade às vezes fico um pouco bom demais nisso e eu preciso me reajustar e voltar para o equilíbrio mas até que você aprenda a dizer não você não vai ser saudável você não vai ser feliz porque a verdade da questão é que se eles queriam Jesus para ficar lá por causa do que eles estavam fazendo para eles e ele disse não eu já lhe disse que o que você precisa ouvir agora eu tenho que ir para os outros vamos Jesus nos ensina algumas coisas realmente aparentemente coisa quase que ridículas em Mateus 18 ele diz que o pastor deixou 99 ovelhas para ir à procura de uma isso não é mesmo um bom negócio você não irá longe no mundo dos negócios se disser bem 99 fiquem aqui agora sozinhas eu tenho que ir procurar há uma que está perdida quer saber se mais igrejas entendesse este princípio elas iriam parar de exigir tanto dos seus pastores e deixar-nos ir para os outros que estão perdidos os ajudariam muito mas a maioria das pessoas das igrejas que era apenas o homem de Deus ou a mulher de Deus ou a equipe ou o pessoal de liderança para cuidar de mim cuidar de mim cuidar de mim cuidar de mim sou crente há 40 anos o meu bumbum está quadrado de tanto ficar sentado no banco mas cuide de mim cuide de mim enquanto o resto do mundo está indo para o inferno só queremos alguém para cuidar de nós e a verdade da questão é que nós devemos há muito tempo não apenas ter liberado o homem de Deus mas dizer você não tem que cuidar de mim ei eu estou bem você tem me alimentado estou crescido me diga o que você quer fazer e vou atrás de você para ajudá-lo a fazê-lo as pessoas sempre me perguntam o que eu acredito que Deus está dizendo para a igreja nos últimos dias o que eu acredito que realmente é importante para a igreja e eu não sei se as minhas respostas mudarão algum dia mas é crescer e crescer e crescer significa literalmente tirar a sua mente de si mesmo saiba que isso é tudo sobre os outros sabe-se tudo que Deus quer que façamos é ser felizes ele poderia apenas nos salvar e nos levar para o céu gente eu ficaria muito feliz se eu estivesse lá na minha mansão agora andando em ruas de ouro e apenas conversando com Moisés gente nós poderíamos ter uma conferência eu, Elias, Moisés Jesus poderíamos ter uma pregação que não terminaria amém? mas ele tenta nos manter aqui nos fazer crescer por causa dos outros espero que eu saí daqui eu tenha pelo menos levado você a algum lugar onde você vai pelo menos uma ou duas vezes se preocupar com os outros e não só em Amós capítulo 6 verso 1 há uma escritura bastante séria e depois também nos versos 4 a 7 vamos olhar para Amós 6 versículo 1 ai de vós que vivem sossegados em Sião quantos não querem nenhum ai você já teve o suficiente ai daqueles que estão à vontade na igreja ai daqueles que se sentem seguros sobre os montes de Samaria vocês homens notáveis escolhidos por Deus entre as nações os quais Israel recorre agora vamos ler de 4 a 7 ai dos que se deitam em camas de marfim se espreguiçam em seus sofás vamos dizer isso um pouco diferente ai daqueles que se sentem em seus bancos todos os domingos e se espreguiçam e ouvem grandes ensinamentos e comem os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros do meio do curral versículo 5 que cantam canções ociosas ao som da ap inventam para si instrumentos de música como os de Davi que se encontram em seus bancos e cantam palavras bonitas que bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos olhos agora aqui preste atenção nisso mas não se entristecem com a aflição e a ruína de José Israel ou eu acho que podemos dizer qualquer um que não tem um relacionamento com Deus agora observe o verso 7 isso deve nos acordar por isso vocês estarão entre os primeiros que irão em cativeiro para o exílio cessarão os banquetes dos que vivem para si próprios então o que ele está dizendo é muito simples se você não se preocupa com outra pessoa você será o primeiro a ser levado cativo pelo inimigo veja eu vim entender isso na minha vida que o egoísmo é fraqueza mas o amor e o cuidar dos outros é uma posição de poder acima de qualquer coisa que nós possamos imaginar se quiser que o diabo pare de lhe dar problema basta começar a prestar atenção no que os outros precisem o que você pode fazer para abençoá-los e como você pode levantá-los quando você vai à igreja não basta ir para obter uma bênção vá para ser uma bênção propositalmente você diz olha meu Deus eu ouvi a palavra por 10 anos agora é hora de eu crescer eu vou para o culto hoje e quero que você me mostre alguém que precisa de uma bênção mostre-me uma viúva que eu possa levar para almoçar uma mãe solteira que tem 4 filhos e não tem apoio do marido eu gostaria de dar-lhe algum dinheiro para sair para almoçar mostre-me alguém que eu posso ajudar porque eu não consigo viver se eu não estiver ajudando alguém eu já vivi muitos anos da minha vida mimimi não posso mais fazer isso Deus você tem que me mostrar alguém para que eu possa fazer alguma coisa e sai armado e pronto orando e procurando se queremos viver uma vida abençoada e feliz nós realmente vamos ter que aprender e nos concentrar em fazer outras pessoas felizes e abençoadas eu aprendi há muito tempo que eu não podia ser egoísta e ser feliz ao mesmo tempo quando você chegar aos outros Deus vai sempre cuidar de suas necessidades é muito simples a Bíblia diz que nós colhemos que semeamos então se eu fizer alguém feliz então vou colher a felicidade em minha própria vida obrigado amigos e parceiros juntos nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo para saber mais entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo o precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu ou assim como muitas pessoas você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar através do meu novo livro tenha sucesso sendo você mesmo descubra como superar as provações as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é e prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional para isso basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las ao ler o meu livro Segredos para uma vida excepcional você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus conhecidos como os frutos do Espírito e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida prepare-se para crescer espiritualmente como nunca dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você adquira você também o livro Segredos para uma vida excepcional disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro através do meu livro Mude Suas Palavras Mude Sua Vida você vai descobrir o incrível poder da palavra um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados ao ler este livro você passará a perceber que mudando suas palavras você poderá mudar a sua vida Mude Suas Palavras Mude Sua Vida você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos neste livro irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam ao desenvolver hábitos melhores você pode se tornar uma pessoa melhor cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança crie bons hábitos livre-se dos maus hábitos você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com a ira é uma das mais destrutivas e traiçoeiras de todas as emoções ela é responsável por inúmeros relacionamentos quebrados e por enfermidades físicas e na alma de muitas pessoas através do meu novo livro faça um favor a si mesmo perdoe você vai aprender a se proteger dos males da ira e vai conhecer todo o processo para liberar o perdão adquira hoje mesmo o livro faça um favor a si mesmo perdoe e desfrute de uma vida mais leve cheia da verdadeira paz você encontra nas melhores lojas ou pelo site